Hoje, há 15 anos atrás eu falei que ia vir no Japão pra comer sushi, só pra fazer isso mesmo. Resumindo, acabei de comer sushi, acabei e tô no Japão e outra, surpreendido, né? Vou lutar no Japão, que era uma coisa que eu não esperava, acho uma coisa que eu nunca ia esperar mais. Um sonho, a mente tem poder forte, foi realizado. É, mas é outra, né? É, às vezes as pessoas em vez de sorrir, não sei. Olha pro meu rosto, sabe o que botar com a cara. O Diego Brandão, nessa filmagem, já bateu peso, agora tá dando aquela desestressada, tirando foto, mandando mensagem pros fãs, pra família, pra aquelas pessoas que sempre o apoiam, independentemente de vitórias e derrotas. E amanhã é dia de guerra, como o pessoal da Comunidade da Luta diz. É dia de batalha e ele tá mais do que preparado pra conquistar mais uma vitória na nossa carreira e representar bem o nosso país no UFC Japão.